Sete pessoas foram presas suspeitas de participação em roubos ocorridos na região de Caratinga. Entre eles, o assalto em um posto de combustíveis. A polícia militar chegou até o suspeito por meio de denúncias do local onde estaria escondida a moto utilizada nas ações criminosas. E o Miguel Brás vai contar desse caso pra gente aqui, Miguel, por favor. É isso mesmo, Nico. Santa Rita de Minas, município que fica a cerca de 130 quilômetros de Governador Valadares, esteve bastante movimentada ontem à noite por causa desta operação da polícia militar. Tudo ocorreu no córrego Criciúma, na zona rural da cidade. De acordo com a polícia, os sete envolvidos, esses envolvidos, têm entre 18 e 29 anos. A polícia recebeu a informação de que uma moto utilizada por eles nessa onda de crime lá na região de Caratinga, uma XRE, estava escondida na localidade. Portanto, os militares foram pra lá e ao serem abordados de acordo com a polícia, essas pessoas tentaram agredir os militares. Inclusive, uma delas estava armada. A polícia militar ainda explicou, Nico, que eles agiam de forma organizada e cada um deles tinha uma função na prática desses crimes. Portanto, o comandante do 62º Batalhão de Caratinga, o tenente-coronel André Pedrosa, participa conosco falando desta operação. A partir dos levantamentos que foram feitos, do compartilhamento de informações, de tudo que chegou pra nós sobre esse crime, nós começamos a monitorar, a cruzar informações. Conseguimos chegar ao local aonde eles escondiam essa motocicleta usada no crime. Essa motocicleta foi encontrada na zona rural de Santa Rita de Minas e a partir do momento que nós encontramos essa motocicleta, fizemos um monitoramento do local. Envolvemos uma grande parte da tropa, mais de 40 militares, pra fazer o cerco do local e surpreendemos com o número de indivíduos que estavam envolvidos com esse crime. Os sete usavam, revezavam essa motocicleta na prática de crime. Estavam ainda com drogas, utilizavam drogas, provavelmente usavam drogas pra praticar crimes movidos por isso. E fizeram, nessa semana, quatro crimes, quatro crimes com o uso dessa motocicleta e com esses indivíduos participando desse crime. Conseguimos, no momento do cerco, do monitoramento, surpreendê-los no local pra buscar essa motocicleta. Então nós esperávamos, aguardávamos que eles buscarem essa motocicleta no local. Conseguimos, com a nossa equipe, muito empenhada, dedicada durante todo o dia de monitoramento, tentando buscar essa motocicleta. Houve reação por parte deles, foi necessário uso de força, moderada por sinal, até porque eles foram presos com as vidas preservadas. Estamos entregando os presos hoje com as vidas preservadas, com o equilíbrio das equipes em realizar essa prisão e da resposta que a comunidade de Caratinga merecia. Pois é, Nico, como foi dito pelo Tenente Coronel André Pedrosa, foram mais de 40 policiais militares envolvidos nesta operação. E como a gente vem noticiando aqui na TV Leste sobre essa onda de crime lá na região de Caratinga, Portanto, né, este grupo, digamos assim, estava sendo conhecido como os assaltantes da moto XRE. Portanto, né, além dessa motocicleta, outro veículo, drogas, arma de fogo e vários materiais foram apreendidos pelos policiais militares. E os sete envolvidos já possuem passagens criminais. Está aí, portanto, né, a participação, a participação da população, a importância da participação da população nos trabalhos da polícia militar. Nico? É, e provavelmente todo mundo que tem a XRE aí foi parado na Blitz, mas não se ofenda não. É, a polícia vai pela característica, né?